Todo início de ano é igual. O mês de janeiro é o mês da alta nas vendas nas papelarias. A procura de materiais escolares já começou em Nanuque. O pessoal já começou uma procura, agora está começando devagar, mas já está bem aquecendo bastante. As aulas só começam em fevereiro. Segundo esse empresário, quem antecipar as compras de material escolar terá as vantagens no atendimento, na falta de filas e principalmente nas opções. O pessoal que vem agora tem uma condição melhor para escolher o material, tem até condições de oferta e tudo mais tranquilo do que na época do volta às aulas, no meio da volta às aulas, porque aí é muito mais aquecido, muito mais difícil. O ano traz muitas novidades e variedades. As marcas, mais uma vez, determinam os preços das mercadorias. Um caderno de 60 folhas pode variar de R$ 1,00 até R$ 11,50. O mesmo acontece com o lápis de cor. A caixa varia de R$ 3,50 a R$ 12,90. A variedade é enorme. Tem hoje, desde as marcas mais famosas, e você tem os similares, os similares que melhoraram muito em qualidade. E o preço é um terço das marcas mais famosas. Então, a opção para quem quer comprar uma primeira linha, quem quer comprar uma outra linha um pouco mais barata, ou outra bem mais barata, não perde nada as mais famosas.